Amorzinho Amorzinho Eu não vim sem você Essa saudade apertando no meu peito Essa vontade miserável de voltar Essa saudade pode ver, pegou de jeito E sem você, meu bem, eu não posso ficar Essa saudade apertando no meu peito Essa vontade miserável de voltar Essa saudade pode ver, pegou de jeito E sem você, meu bem, eu não posso ficar Eu choro de noite Eu choro de dia Eu choro de noite Eu choro toda hora Eu choro todo dia Eu choro de noite Eu choro de dia Eu choro toda hora Eu choro todo dia Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá pra eu lhe amar Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá pra eu lhe abraçar Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá pra eu lhe amar Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá pra eu lhe abraçar Oi amorzinho, volto para mim Oi amorzinho, venha me aquecer Oi amorzinho, volto para mim Oi amorzinho, eu não vivo sem você Oi amorzinho, volto para mim Oi amorzinho, venha me aquecer Oi amorzinho, volto para mim Oi amorzinho, eu não vivo sem você Essa saudade apertando no meu peito Essa vontade miserável de voltar Essa saudade pode crer pegou de jeito E sem você meu bem eu não posso ficar Essa saudade apertando no meu peito Essa vontade miserável de voltar Essa saudade pode crer pegou de jeito E sem você meu bem eu não posso ficar Eu choro de noite Eu choro de dia Eu choro toda hora Eu choro todo dia Eu choro de noite, eu choro de dia Eu choro toda hora, eu choro todos os dias Vem cá, vem cá meu bem, vem cá pra eu lhe amar Vem cá, vem cá meu bem, vem cá pra eu lhe abraçar Vem cá, vem cá meu bem, vem cá pra eu lhe amar Vem cá, vem cá meu bem, vem cá pra eu lhe abraçar Legenda Adriana Zanotto